Olá pessoal, aqui é o Gugu, aproveitar esse sábado dia bem ensolorado para plantar amendoim. Vamos plantar, mostrar para vocês, mas antes eu quero contar um caos para vocês, então prestem bastante atenção. Tinham três irmãos e eles então foram plantar amendoim e eles dividiram o trabalho entre eles três. O primeiro ia cavocar com a enxada e fazer os buracos, o segundo ia colocando os grãos dentro do buraco e o terceiro ia fechando. Mas então chegou o dia de plantar e um, alguém passou e viu eles fazendo ou plantiu, só que estava um fazendo os buracos e o outro ia fechando. Então essa pessoa que estava observando foi lá e perguntou. Tá, mas por que um está cavocando os buracos e o outro está fechando eles? Simples, porque aquele que era para botar os grãos de amendoim não veio e eu vou para casa. Então pessoal, isso ali foi só uma brincadeira, a gente realmente está aproveitando hoje para plantar os amendoins. Vocês podem ver onde é que eu estou parado aqui em cima, é onde é que a gente fez aquele túnel de drenagem. Ali é assim, já plantamos porongos aquele outro dia. Lá ao fundo foi onde a gente plantou os nossos feijão. E aqui, onde é que então, no geral, na lavoura, é onde plantamos aí os nossos milhos. Então assim a gente vai seguindo, sempre plantando. E é assim que a gente vai seguindo, né pessoal? Só é um pouco desanimador, que nem hoje eu e o pai chegamos aqui para plantar. E vive uma galinha, uma galinha choca, com todos os pintinhos aqui ciscando as nossas milhas. Aí é para acabar, né? Até os bichos vêm aqui e comem tudo. Aí é não só as galinhas que vêm ciscar, mas também tem as caturritas, que sempre estão no dia croendo e comendo aí o nosso milho. Mas é isso pessoal. Então podem ver aqui, estou carpinando aqui os pezinhos de feijão. E dá só uma olhada, como eles já estão. E assim, olha só que bonito. Eles já saíram do chão. Podem ver que eles estão crescendo. E isso é um bom sinal. Então agora a gente só precisa aguardar para ver se eles vão aguentar e vingar até o final. Mas para isso a gente tem que ir carpinando para tirar isso e essas coisas, porque isso realmente atrapalha aí as nossas plantinhas. Mas também a gente não vai ficar o dia inteiro fazendo vídeo. A gente tem que trabalhar e é o que eu vou ir lá fazer agora, ajudar o pai. Então é isso pessoal. Se você gostou do vídeo, já vai deixando o seu like. Compartilhe com os seus amigos. Gostou aí do caos que eu contei? Deixe aí nos comentários. É isso. Até a próxima e tchau. Tchau.